Nas férias de fim de ano Eu saí pra viajar Conhecer outras cidades Fazer novas amizades Ver a beleza do mar Fui ao Rio de Janeiro Quase que enlouqueci Tinha tanta gente bonita Na praia uma turista Igual ela eu nunca vi Ela veio de outras terras Travessou o oceano Só pra judiar de mim Não falava português É o arranha do meu inglês Nos entendemos mesmo assim Uma semana de amor De louco e fantasia Uma semana de amor Sete noites, sete dias Ela veio de outras terras Travessou o oceano Só pra judiar de mim Não falava português É o arranha do meu inglês Nos entendemos mesmo assim Uma semana de amor Uma semana de loucura e fantasia Uma semana de loucura e fantasia Uma semana de amor Uma semana de amor Sete noites, sete noites, sete noites, sete dias Uma semana de loucura e fantasia 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 A CIDADE NO BRASIL